Quando eu falar, pulo, tu pulo, tu aperta aí. E? F, F. Ah, tá. F. Então bota. Por que tu não gravou isso? Tu gravou? Tá gravando, mano. Ah, deu certo, véi. Bom, então, gente, com esse começo aí, você já sabe o que tá vindo pela frente. Negocinho. Caraca, véi. Que isso? O que? Uxi. Lomba. Ah, tu vou te matar pra tirar esse negócio. Kill me. Kill me, fiquem. Caralho. Estamos de escarro, velho. Vamos? Pode dar, na cama. Aquele velho da esmota. Vamos. Caraca, véi. Só um na peça. Não deu muito dano? Só um na peça. Tá coçando? Caraca, véi! Não, é pra cair em pé essa caixa. Em pé! Se o pau solta agora, ela vai. Oxi! Ai, velho, eu ia pôr o cabaço! Descendo da onde? Um monte de xíete. Aí eu aqui, ó. Caraca, véi! Hahahaha! Então... Então, tio. As manobras já começam assim. Olha esse carro manobrando aqui. Droga! Eita! Encontrou o trem. Caraca, Takais, tu passou o trem. O que eu queria fazer? Turn down! Voa! Consegui, véi! Já deu merda, já... Caraca, véi! Passou no meio das árvores! Passou no meio das árvores! Vamos lá! Esta foi a prazer de salvo. Eita vai! Eita vai! Você está indo para a carne?